De jeito que eu gostava de todo dia, porque eu gostava de todo dia, combate, vai me arrumar com o chocolate. Oi, gente, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus, eu tô tão contagiada aqui pelo ritmo do Raul, do TikTok, o Raul açucarado. O que que é isso? Que que é isso? Que bicho é esse? Misericórdia, o que que é você? Como é que é? Eu, hein, bicho bem. Hi, best. Gente, o que que é isso? Gente, enfim, esse aqui é a minha nova best. Pois estamos aqui em uma nova cidade, como vocês podem ver. A minha best sumiu. Estamos em uma nova cidade aqui que se chama Life Together, que eu estou aqui pra passar umas férias, como vocês podem ver, porque eu já cansei um pouco do broco, então eu vim tirar umas férias aqui, né, gente? E prazer, pra quem não sabe, eu sou até doido, um beijo, um queijo, mais conhecido como a careca mais brilhante e reluzente deste Brasil e que eu uso o seu trabalho. Enfim, hoje eu quero explorar esta cidade. Olha só a minha casa, gente. É uma casa nada humilde, como vocês podem ver, porque aqui só tem casa de rico nesse jogo. Essa aqui é a mais humilde. E eu tenho o celular aqui, gente. Eu não estou entendendo o que que é isso. Eu só sei que eu quero um carro. Não tem minha erguinha pro que eu tô aqui? Não tem. Vamos ver o que que eu posso usar, gente. Não tem um fusca, um negócio assim. Poxa, gente, eu quero usar um fusca. Se não vai de fusca, a gente vai de combosa mesmo, entendeu? E ela vai ser amarela. Afinal, eu gosto de amarelo, sou amarelo e é isso. Enfim, eu não conheço muito dessa cidade, então eu preciso explorar aqui, porque eu não sei, eu sou nova aqui, eu cheguei esses dias, gente. É por isso que eu tava desaparecida, entendeu? Bom, pelo visto, temos um hospital aqui. Ah, eu já sei onde eu vou vir em casa. Eu fiquei maluco de ver. Aqui temos um mercado. Gente, eu quero espiar o que que essa menina vai comprar. Eu vou fingir que eu tô fazendo minhas compras, mas na verdade eu vou é seguir ela. O que que será que ela vai fazer? Ah, gente, também temos aqui o negócio do Snap. Olha só, eu posso tirar uma foto linda minha aqui. Mas eu quero ver isso depois, né? Porque primeiro eu quero stalkear a nossa amiga aqui. O que que ela tá fazendo, gente? Ela tá fazendo umas compras. Eu vou aproveitar, vou pegar uma Coca-Cola aqui, gente, porque nesse calor que tá, eu mereço uma coquinha. Oxe, menina! Que isso? Entrando no meu carrinho. Eu, hein? O que que é isso? Saco de dinheiro? Ai, é batata. Eu vou levar pra trás a frango, que eu sei que ela gosta. Enfim, vamos pagar aqui. Como é que eu faço isso aqui, gente? Isso aqui é muito novo pra mim. Consegui comprar. Pronto. Olha só, gente, que pôr do sol lindo. Ai, eu acho que vou tirar uma foto aqui. Isso sim, ó. Cadê? Cadê? Aqui, gente, eu acho que eu sou meio ruim em tirar foto, sabe? Cadê o sol? Gente, não aparece o pôr do sol aqui, não? Tá bom, eu tinha foto com o mercado. Vou colocar um efeito aqui, porque de borboleta, que eu sou linda, maravilhosa. E a paz, quando é um pouco da feiura também, né? Aqui, pronto. Agora eu vou escrever. Eu sou lindo. Quem concorda, manda uma foto. Será que vão mandar? Eu não sei. Eu vou mandar pro pessoal daqui, pra eles já verem que eu sou novo e que eu sou muito linda, entendeu? Então eu já vou aqui, ó, fazer minhas amizades dessa cidade. Pronto, enviei. Vamos ver se alguém vai me responder. Enquanto isso, vamos dar mais uma volta aqui pela cidade. Ok, deixa eu entrar. Combosa! Entrei na Combosa, gente. Pronto. Ok, temos um posto aqui, temos um café. Isso é interessante. Adoro tomar um cafezinho. Um salão pra fazer as manichas. Eu não sei se eu podia estar entrando aqui, gente, mas eu entrei. O que é isso? Eu vi aqui desse... Ah, eu vou entrar aqui, gente. Agora que eu vou dançar. Mentira que tem uma balada aqui nessa cidade. Gente, mas que balada vazia é essa? Calma aí que eu vou dançar. O E.K. doido está no meu quarto. Após o vidro, cantando e dançando de um lado para o outro. Ai, gente, desculpa estragar os tímpanos de vocês, mas é que eu não me aguento. Quando toca essa música aqui, o meu corpo automaticamente já se recebe, entendeu? Vamos ver. Eu tenho um mapa aqui que eu posso ver as coisas que tem. Tem escola, tem um shopping. Cadê esse shopping, gente, que eu quero ir? Aqui é o shopping, gente, mas esse shopping não tem nada. Ô palhaçada, hein. Vou de a pé aqui, gente, porque eu mereço fazer uma camisinha também. Ah, meu Deus, o que é isso? Que crazy. Meu Deus, está me atropelando aqui, moço. Gente, eu vou atirar uma foto com ele. Eu vou atirar uma foto com ele aqui, ó. Cadê, cadê? Eu vou postar. Me atropelou, chato. Vou postar até nos stories para os meus seguidores verem que esse cara me atrapalhou aqui. Me atropelou. De Marina, o que é isso? Um parque de versões, gente? Agora ficou interessante. Gente, ele não é louco, né, de vir me atropelar de novo. Ele não é doido, ele está me vendo. Ah, pô, gente, eu jurei, hein. Imagina, se aquele louco vir me atropelar de novo, ele só vai ver uma. Uma, no caso, uma foto dele nos meus stories de novo, porque, né, eu não sou da agressividade aqui, não. Olha, gente, vamos subir aqui nessa roda gigante. Ai, meu Deus, estou me tremendo de medo já. Ai, meu Deus do céu, vou tirar mais uma foto aqui que eu amo tirar a foto. Aqui, ó, pronto. Vou postar nos meus stories, porque eu sou influencer. Gente, tem mais stories aqui. Ó, aquela menina do mercado. Ok, deixa eu ver esse outro aqui. Gente, o menino, não gostei da foto dele, não. Essa outra aqui, ali na escola, ok, ok. É, acabou, acabou. Será que ninguém me respondeu, gente? Eu acho que não, hein. Eu acho que não. Ou me responderam. Ah, esse aqui me achou lindo, gente. Ele mandou uma foto pra mim. Eu gostei, hein. Que, 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 que é isso? Gente, estavam me espionando. Meu Deus do céu, eu tô um pouco assustado. Eu tô um pouco assustada, eu tenho um stalker. Eu tenho um stalker nesse jogo, gente. Isso aqui tá ficando perigoso, eu não tô gostando. Ai, meu Deus, o que que é isso? Eu fui tão transportado aqui pra baixo. Gente, aqui a qualquer momento pode ter alguém te fotografando, entendeu? Tem que cuidar, que os caparazes aqui são além dos meus fãs. Gente, essa cidade só tem maluco viciado em celular, eu já tô até vendo. Ó lá o outro, querendo me atrapalhar de novo. Gente, eu não gostei daquele cara, eu já falei pra vocês, ele é um pouco assustador. Mas não importa, porque agora vamos fazer compras. Olha só que chique aqui. Ai, gente, eu quero essa blusa amarela aqui. Eu quero provar. Olha, gente, tanto de roupa bonita que tem. Olha, gente, tem um bilho, cachorro da Tanacha Franga. Vou adotar um bilho aqui, gente. Gente, olha só esse sapato aqui. É de tubarão, vou ficar com ele, eu gostei. Eu tenho um relógio agora, gente, um pouco meio amassado. Mas eu tô linda, olha só, gente, isso aqui que é estilo. Tem que pagar? Eu não vou pagar em nada, você não vai pagar. Cadê? A gente vai pagar sim. E agora, o que eu posso fazer? Vamos dar mais uma volta aí, gente, pra ver o que tá acontecendo. O que é isso? Gente, tem um campinho aqui. Ai, aqui tem lugar pra cachorro. Eu acho que é tipo um pet shop, um negócio assim. Ok. Aqui tem uma lavanderia. Ah, gente, eu nem preciso de lavanderia, eu uso a mesma roupa todo dia. Tem um banco? Gente, esse banco não é igual ao do Brokev. O Brokev tem mais emoção. Eu queria saber aqui se a gente pode cometer crimes nessa cidade. Mas olha, tem polícia aqui, gente. Eu que não vou cometer crime nenhum. O meu único crime é ser lindo demais, sabe? Gente, vocês já pararam pra pensar que as estrelas estão muito além do céu, tipo, elas estão no universo e que provavelmente toda vez que você olhar uma estrela, não vai ser a mesma estrela que você viu da última vez. E aqui é a casa de alguém. Eu vou invadir, gente, pra ver o que tem nessa casa. Será que eu consigo entrar? Gente, tem uma menina lá. Tem duas crianças lá. Será que eles me deixam entrar? Eu vou tirar uma foto delas. Aqui. Calma aí. Se ela viesse um pouquinho mais pra cá, eu conseguia tirar uma foto dela. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, menininha, pra eu tirar uma foto. É, gente, eu não vou conseguir ser um stalker bom. Enquanto isso, estamos aqui na luz do luar. Gente, se vocês quiserem que eu faça algum tipo de vídeo específico, aqui eu faço pra vocês, porque vocês são lindos e maravilhosos. E por vocês eu faço tudo, entendeu? Ai, meu Deus. Mas, olha, essa ali é a casa de ricos. Olha, a piscina é rosa, gente. Ah, tá, é luz. Gente, meu Deus, também, também, também. Gente, será que eu consigo subir aqui? Ah, não consigo, não consigo invadir, poxa. Ai, gente, quando a gente não tem a vida de rico, a gente se conta com a vida de pobre, que a gente tem mesmo, né? Gente, resolvi que vim aqui na escola, pra dar uma olhada o que que tem aqui. Isso aqui é a escola, ou é essa aqui? Peraí, onde é que eu tô? Será que eu consegui ser transportado? Ah, agora sim, gente, olha só. Nossa, que escola chique. O que é isso? Ah, não, eu não quero limpar nada, não, gente. Eu tô bem tranquilo aqui. Olha esse troféu, gente. Nossa, eu quero me matricular nessa escola aqui. Olha só, que coisa de rico. Mentira, que tem um estúdio pra tirar fotos. Olha só como eu sou lido, gente. Essa minha foto aqui que eu vou tirar é pra eu entrar pra escola. em breve nova aluna da escola do Live Together. ET doido. Idade infinita. Sobrenome doido. Ai, gente, eu tô tão feliz. Ai, meu Deus do céu, tem aula de música. Meu Deus do céu, eu vou cantar muito aqui. Meu Deus do céu, amei, gente, amei essa escola. Gente, eu tô vendo aqui no mapa que tem uma floresta. O que que tem aqui, será? Ah, gente, eu botei mais expectativa nessa floresta aqui. Vou falar pra vocês, porque só tem umas três barracas aqui, gente, cadê as árvores? Mas é um lugar muito afastado. Eu, hein, eu vou voltar pra casa. Gente, voltei pra casa, agora eu vou dar mais um tourzinho. Ai, essa aqui, essa aqui não é minha casa não. Gente, já até amanheceu aqui, mas vamos continuar aqui, porque aqui não dá pra dormir não. Oh, meu Deus, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar, porque eu não quero nenhum monstro invadindo. Gente, vamos de tour pela minha casa. Subindo as escadas, nós temos um quarto, ó, gente, um quarto bem chique. Temos também o banheiro aqui, ó, pra eu tomar meu banho, escutando a Ariana Grande, sabe, yes and, entendeu? Vindo pra cá, temos um outro quarto, olha, que tem um berço aqui, que, no caso, eu gosto de dormir nele, que é mais confortável, olha só com meus piquetais. e aqui temos outro banheiro maravilhoso, e temos um closet também. Ai, gente, eu uso todos os quartos, cada dia eu vou usar um. Aqui temos mais um quarto, que é uma coisa mais adolescente, rebelde, né? Eu tô dormindo de novo, como vocês podem ver, eu gosto de dormir. Eu tô aqui na frente da cama, gente, que eu já tô dormindo, entendeu? É uma loucura isso aqui, eu não posso ver um sofá, uma cama, e essa é a minha casa, gente, aqui é a parte de fora que eu tava. Tá aberto? Gente do céu, acho que eu tô ficando com problemas de visão, entendeu? Oi, um pula-pula! Meu Deus, colocaram um pula-pula aqui pra mim. Uou! Uou! Gente, deixa eu ver, será que postaram mais coisa no Snap? Ai, socorro, o que que é isso? Gente, aqui, os stories, deixa eu ver, deixa eu estar o que, será que alguém postou mais alguma coisa? Ai, credo, gente, olha esse menino aqui. Será que é aquele mesmo que tava tentando me atropelar? Ai, eu achei meio bizarro ele, hein? Ai, meu Deus, gente, o que que é isso? Temos games aqui? Gente, pocket cookies, o que que eu faço? Gente, eu não sei, não entendi, não entendi esse negócio de cookie, mas tudo bem. E o tempo hoje está ensolarado, e hoje é quinta? Hoje, não, hoje é sexta, gente, sextou! E já que amanheceu, eu vou aproveitar e vou ir lá no centro, pra tomar um café. Aqui, gente, cheguei, olha, tem gente, eu vou tirar uma foto com ela, eu quero tirar uma foto com ela. Aqui, essa menina, eu vou tirar uma foto com ela. Essa outra aqui, ó. Gente, tirei fotos comigo. Gente, meu Deus, eu não quero tirar foto comigo. Ai, meu Deus, socorro. Eu vou tirar assim mesmo, vou postar nos stories, com ela lá no fundo. Agora, deixa eu ver o que que eu vou pedir. Moça, eu quero um bolo. moça, 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 eu vou embora? Tá bom então, eu pego o bolo. Gente, não consegui o bolo, mas peguei um cookie aqui, aqui, vou comer. Gente, eu não consigo comer. Aqui, comi, comi. Hum, gente, cookie bom, hein? Cookie bom, cookie maravilhoso. Vamos ir nesse salão aqui, porque eu quero ver se tem alguma coisa que eu posso ajeitar minhas madeixas. Não funciona, ok. Vamos ver aqui, aqui funciona? Também não posso trocar minhas madeixas. Mas gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu volte aqui, na cidade, aqui dos stalkers, do povo da internet, comentem aí que eu vou trazer de volta, se vocês quiserem, façam desafios pra eu cumprir aqui. Mas é isso, um enorme beijo, um queijo dt doido, e se inscreve no canal, Tala Lacha Franga. Fui!